Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos ao meu canal Ateliê Drica Luxe Crochê. Desde já eu vou pedir para que vocês se inscrevam no meu canal, quem não é inscrito, ative o sininho de notificação que tem aí do lado para me ajudar, para me ajudar não, para vocês ficarem por dentro da notificação de todos os vídeos que eu postar, deixa o seu like para me ajudar, agora eu falei certo, e compartilha o vídeo com os amigos para que o nosso canal cresça, tá bom? Então aí gente, eu vim gravar a resenha da passadeira Juxique, por quê? Eu sempre esqueço de medir, né? No começo do filme, do vídeo eu esqueço de medir, deixa eu tirar o pó daqui, aqui, a metragem do tapete. E assim, eu não tinha a base, eu não tinha o tapete todo pronto, eu tinha a base até a parte branca, né? Eu tenho ela pronta, ela tá até lá, não pega ela para mim, Júlio. Como é que eu faço, ó? Eu fiz a base do tapete, ó, tá vendo? Então não tinha como eu medir para vocês, porque eu não tinha o tapete todo pronto. Essa base aqui, ela vai sair com aquele outro bico, né? Que é o tapete Jú, normal, sem ser o chique, que esse aqui eu gravei primeiro. Então eu ainda vou gravar o bico desse daqui, então não teve como eu medir para vocês. Então eu vou fazer a resenha, tá? E vou falar quanto que eu gastei de barbante e qual foi a metragem que ficou, o comprimento. Não tem como eu abrir aqui na mesa, porque ele ficou grande, ficou maior que a mesa, tá? E também tem a minha encomenda aqui que eu vou embalar ainda. Eu vou gravar para mostrar para vocês. Então eu já medi ele no chão, tá? Coloquei no chão, tirei a foto, tudo, e ele ficou com 1 metro e 25 de comprimento, tá? Quem quiser fazer maior, como eu falo, eu sempre falo a quantidade de correntinha que vocês fazem para aumentar. Então eu aqui, essa aqui começou com 114 correntinha, ficou com 111 ponto alto. Então você vai fazer, é, 34 mais 12, tá? 34 ponto correntinhas mais 12. Então cada desenho desse você vai fazer, vai contar 34 mais 12. Aí depois você vai 34, 34, 34, 34, até dar o tamanho que vocês querem, tá certo? Se eu não me engano é isso, gente. Deixa eu cortar aqui meu... Deixa eu ver aqui na calculadora que eu fiz aqui, que eu já falo para vocês. Deixa eu ver se eu não tô falando... É isso mesmo, 34 mais 12. Faz 34, mais 34, mais 34. 34. Lembra? Você conta assim, 34 e já põe os mais 12. Aí depois só fica 34, 34, 34, até você chegar no comprimento que você quer, tá certo? Aí você vai lembrando. Ah, esse aqui saiu com 114, tem que fazer 114. Aí eu faço mais 34. mais 34, mais 34, para poder fazer maior, tá certo? Ele ficou com 1,25 de comprimento. Agora eu vou falar a largura. Vou tirar daqui que eu tenho medo, eu tava de caminho. A largura... acho que eu posso medir... de largura... de largura... de largura... ele ficou com... com 59 centímetros, tá? Um tapete largo. Ficou com quase 60 centímetros de largura. Ficou com cerca... 59 centímetros de largura e 1,25 de comprimento, tá certo? É um tapete que ficou bonito. Ele não é... vou dizer para vocês assim, ah, é um tapete econômico. Não, gente, ele gasta barbante mesmo, porque é muito ponto alto que vai aqui, principalmente nos bloquinhos de cinco pontos altos. O barbante que eu usei foi o número 6, tá? Tanto o cru quanto o turquesa eu usei o 6, então não... ele não ficou um tapete leve, não. Vou pesar para vocês verem quanto que a gente gastou de barbante. deixa eu dar uma... uma ajeitada aqui... que é para mim... pesar ele para vocês e... depois eu vou falar sobre o valor, tá bom? vamos aqui... pegar a balança... nós gastamos 715 gramas para fazer a passadeira. Então, 715, o rolo de barbante de 610 metros, ele tem 611 gramas. vai um rolo e um pouquinho para fazer a passadeira, estou falando assim, praticamente vai dar para fazer a parte crua, um rolo de barbante de 610 metros, tá? Que dá 611 gramas. Por quê? Tem a parte azul, né? Então, dá para fazer. Um rolo dá para fazer uma passadeira, tá bom, gente? é... porque não vai... foi como eu falei, ele ficou pesado, porque vai muito ponto alto aqui nesse bloquinho aqui, ó... vai muito ponto alto junto, então ele ficou... ele gasta um pouco mais de material mesmo, tá bom? Então, mais um rolo pequeno de barbante dá para fazer uma passadeira, né? Tranquilo. Vocês podem comprar... ah, vou fazer uma roxa... pode comprar um rolo de barbante, se você fizer de duas cores... se você for fazer de uma cor só, aí tem que comprar dois rolos, tá? aí tem que comprar dois rolos, porque aí um rolo só não dá não. Agora eu vou falar do valor. Vamos lá. É... Valor que a gente pode vender a passadeira. É muito difícil vender passadeira... é... sozinha, eu vendo jogo, tá? Mas se eu for vender a passadeira sozinha, essa passadeira aqui, ela vai sair... é... cem reais. Tá? Essa passadeira aqui. A passadeira sozinha, gente. Vamos ver. Aí vocês vão falar assim, nossa... é... sei não, noventa. Vou fazer a noventa reais, tá? Noventa reais a passadeira. Se eu for vender o jogo, eu vou vender o jogo... é... um cento e setenta. cento e cinquenta reais. Porque o tapete dele sozinho, eu fa... eu fa... eu vendo ele a... a... a trinta e cinco. Então... trinta e cinco não, a quarenta. A quarenta. Eu vendi o tapete, né? Um só, a quarenta. O jogo vai sair... cento e cinquenta reais. Eu vou vender a cento e cinquenta. Se... é... for pra vender a passadeira sozinha, eu vou vender a noventa. Tá certo? Se for só a passadeira, vou vender a noventa. Se for o jogo, cento e cinquenta. E o tapete avulso pequeno, eu vou vender a quarenta. Tá certo? Então, esse é o valor que eu estou sugerindo. Na sua região. Se o barbante é mais caro, se você gastou mais tempo pra fazer, porque ele gasta mais tempo. Você tem que colocar o valor a mais. Se eu... vamos por... eu vou... eu... você pagou aí no seu barbante. Vinte e seis reais num... num... num rolo de... de... seiscentas gramas. No pequeno. Vamos por lá... É... Eu não gosto da marca, né gente? É um euro rumo pequeno. Você comprou um euro rumo pequeno, você pagou vinte e seis reais. Como eu já ouvi falar, né? Tem gente que já deixou comentário falando aqui, ó, nossa, aqui o barbante é muito caro. Eu morro de dó, né? Que eu acho que o Bolsonaro devia, além de dar o Bolsa Família, dar o Bolsa Artesã, né? Dar barbante pra nós trabalhar. Pelo menos o povo não ia fazer tanto filho. E... a gente ia fazer assim. É... Tá vinte e seis reais lá. Você não vai vender o tapete a... 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 a quarenta reais, né? Você vai vender a sessenta e cinco. É... Sessenta e cinco. Se você for ver fazer o jogo, ele vai sair duzentos. Ele não tem como você fazer o... o tapete, porque aí o jogo vai gastar... é... um quilo... um quilo e pouco pra fazer. Um quilo... Vamos supor... um rolo de barbante de um quilo oitocentos dá pra fazer o jogo. Se você for fazer de duas cores, aí dá e sobra. Mas aí não tem como você pagar... Se você paga vinte e seis no pequeno e você vai pagar... é... quarenta, quarenta e pouco no grande, você tem que vender a duzentos, duzentos e pouco. Tá certo? Eu vou vender nesse valor que eu falei, porque eu pago barato no barbante. Dez e noventa no pequeno, vinte e nove e noventa no grande. De um quilo e oitocentos. Então, eu tenho como fazer... é... vender mais barato, porque eu pago barato no material. Tá certo? Então, é isso que eu vim falar pra vocês. É... Vou falar outra coisa também. Não se esqueça que tem o nosso sorteio aí dos dez mil. Dos dez mil inscritos, nós estamos rumo aos dez mil. São dois sorteios que vai ter no mesmo dia. Um tapete no primeiro sorteio e quatro barbantes no segundo sorteio. tem que estar escrito, vai estar vinculado com o meu Instagram, né? Eu vou fazer lá. Tem que seguir. Tem que marcar lá as amigas. Tem que... Entendeu? Eu vou fazer direitinho. Já era pra mim ter postado essa foto lá. Já era pra mim ter mostrado pra vocês a foto aqui no canal, mas eu ainda não tive tempo. Eu vou comprar os barbantes, vou deixar tudo certinho, baladinho. Quem ganhar já vai saber qual o barbante que vai ganhar. Tá certo? E o tapete, eu ainda vou escolher o modelo que eu vou colocar pra ser o sorteio. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal quem não é inscrito. Ative o sininho aí do que tá do lado aí pra vocês ficar por dentro das notificações futuras. Deixe o like pra me ajudar e compartilhe o vídeo com os amigos pra que o canal cresça. Tá bom? E tchau, tchau pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.